Agora sim, estamos de volta, segunda etapa da Copa CKB. Agora estou aqui com o super sênior Luciano Rebeck. Rebeck, conta para a gente como é que foi a sua primeira etapa e como é que está a expectativa aí para a corrida de amanhã, meu parceiro. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos. É, está agitado, viu, Malta? Na primeira etapa a gente não levou muita sorte, tivemos problemas na tomada de tempo. Temos que largar de último aí. A corrida foi uma corrida mediana. Ficou aí na nossa situação final em sétimo, né? Eu vi ali essa situação, mas mesmo assim você conseguiu chegar na sétima, né? É, deu uma subidinha lá na corrida. Foi bacana. O pessoal está andando muito forte, né? Esse tempo está muito perto um do outro. Agora nós estamos aí com o pneu novo para essa etapa. O pessoal está apanhando bastante aqui para acertar. Deu uma misturada aí na galera aí, nos voadores, o pessoal estava mais lento. Eu acho que a corrida de amanhã vai ser bem prometida. O negócio vai pegar, viu? E o tempo, essa chuva aí, será que vem ou não? Então, rapaz, deu uma lavada na pista aí, né? Atrapalhou um pouco os treinos da gente hoje. Eu estou torcendo para que não venha, viu, cara? Se não, vai virar uma confusão na nada amanhã. Na sua opinião, o seu gosto, você prefere corrida na chuva ou no sol? Ah, Malta, eu prefiro no sol desde que a gente treinou, né? Acho que todo piloto é assim, porque chegar de última hora tem que mudar. O negócio é complicado. Mas é complicado para todos, né? Mas a questão de preferência, eu gosto de correr nos dois. Luciano, ótima corrida para você. Amanhã, meu parceiro, e a gente se vê na pista. Valeu, Malta. Tchau, 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 tchau.